Olá amiguchos e amiguchas desse Brasil, sou o Rick, o Paulo está lá em cima trabalhando ainda e o vídeo de hoje vai ser o quê? Todo castigo para pobre é pouco, né? A nossa luz da cozinha queimou e eu vou ter que ir lá na Sodimac comprar uma luz nova porque a nossa é aquela de luz fluorescente e eu acho que queimou o relé, não sei o que aconteceu mas em vez de comprar uma outra transparente eu vou comprar um lustre baratinho e duas lâmpadas para ver se a gente consegue trocar, tá bom? Então acompanha com a gente esse vídeo e roda a vinheta! Pessoal, cheguei aqui na Sodimac, então vou ver a luminária lá para a cozinha dependendo do preço eu vou levar uma para o quintal também para clarear um pouquinho mais e o Paulo pediu para eu fazer o orçamento de tinta, essas coisas para casa então eu vou tentar gravar lá dentro para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou levar essa de R$ 18,00 aqui mesmo são dois spots, tá? e só um quebra galho mesmo então eu vou levar um para a cozinha e um lá para o quintal lâmpada eu vou levar dessa marca Eldin tá R$ 8,99 vou levar três porque eu já tenho uma lá olha aí, uma coisa para o nosso AP que a gente vai ter que comprar são esses aquecedores, né? e a gente pesquisou bastante e os mais econômicos são esses digitais aqui então o nosso eu acredito que vai ter que ser com essa vazão de R$ 23,5 porque são dois chuveiros, né? que lá na AP vai ter dois banheiros e não sei se vai ter as torneiras mas está em média de... opa, o que é isso? é um assalto tem esse aqui que é mais barato R$ 37,00 aqui ó, R$ 1.999, R$ 2.692 não sei, né? vamos ver também vai precisar de uma tinta anti-mofo porque lá para casa, vocês viram, tem alguns lugares que estão mofando por causa do telhado aqui ó, R$ 141 a lata aí você faz a sua cor, né? você escolhe lá e faz a sua cor lembrando que o Paulo pediu para a nossa horta, né? alface crespa, coentro peraí que a moto está passando tem vários tipos de alface aqui que ele pediu para eu levar já que a gente vai fazer a horta, então bora, né? pessoal, saindo daqui agora da Sodimac então eu comprei algumas sementes, né? para o Paulo fazer a... a horta, né? comprei três lâmpadas comprei... três... como chama isso daqui? o paculhete de iluminação lá com duas saídas cada um, né? um para a cozinha e outro lá para o quintal e comprei só isso deu R$ 72,00 claro, né? mas tudo bem agora acompanha aí que o eletricista aqui vai botar fogo naquela casa acompanha não, eu tô vendo, eu falei, meu, por que o celular tá forçando aqui a... a filmagem pessoal, eu mexendo com a energia aqui todo desligado em casa aí do nada o Paulo liga o flash liga o flash celular e eu achando que... eu fiz isso, ó apaguei a flash e o flash... eu achando que ele tá dando luz aqui depois que a pessoa morre não, eu tava olhando aqui um monte de sensores para o vídeo funcionar eu falei, meu, tá muito estranho isso será que é a luz? aí, por isso que eu saí de luz pessoal, então aqui eu troquei a luminária também, tá? aqui de fora agora vamos dar a luz se não explodir todo lá aí nossa, uma luz amarela e outra branca a branca é para iluminar lá a lavanderia e a amarela aqui é em branca mas depois a gente troca pessoal, então finalizei aqui também, tá? então nós tiramos esse trambolho aqui vamos ver primeiro se dá luz, né? vai dar luz aí, Paulo e... deu luz então nós colocamos esse trambolho aqui que queimou por essa daqui só que o Paulo já tá reclamando que ele não gostou dessa luz branca morna então depois... gente, vocês estão vendo aí pelo vídeo tá bem amarelo e depois a gente troca pela branca e coloca essa daqui no quarto lá no corredor, na escada e compra a branca pra cá tá bom? então, se você se identificou com o nosso canal inscreva-se, ó vai passar aqui embaixo tá? curta, compartilha pra todo mundo se precisar de eletricista, me chama brincadeira que eu não sou profissional crianças, desliguem a força geral que é muito perigosa então, ele fez isso e eu trabalhando muito importante fazendo um processo muito importante acabou a internet eu desliguei tudo e esqueci que ele tava usando a internet mas acontece, né gente? o Jorge ali tá bocejando junto com o Pedro, né? então, esse foi o vídeo de hoje aprendendo com o Titi e o Gepetto a trocar a lâmpada então, um beijo tchau até o próximo vídeo tchau, gente! tchau